O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. E disse Jesus a quem o tinha convidado. Quando ofereceres um almoço ou jantar, não convides teus amigos nem teus irmãos, nem teus parentes, nem teus vizinhos ricos. Pois estes podem te convidar por sua vez e isso já será a tua recompensa. Pelo contrário, quando deres um banquete, convida os pobres, os aleijados, os coxos, os cegos. Então serás bem-aventurado por estes não terem como te retribuir e receberás a recompensa na ressurreição dos justos. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Amados filhos e filhas, o texto de hoje que você acabou de ouvir fala do reino dos céus. E talvez você vai falar, padre, quem vai para o céu? Bom, eu não sei que é São Pedro que cuida da chave, mas Jesus deu algumas dicas. É fácil você saber. Você quer as dicas? As coisas que fazemos são retribuídas pelos homens? Quando deres um jantar ou fizeres uma caridade, faça para as pessoas que não podem retribuir e a recompensa virá de Deus. Se o que fazemos ou fizermos tiver outro propósito, não edifica. Não nos dá abertura ao reino dos céus. Hoje, abrindo esta semana, além desta vida, se sabe, existe um lugar para onde nós caminhamos. dai-lhes, Senhor, o descanso eterno e a luz perpétua os ilumine. Descansem em paz. Isso aqui é uma orientação do padre e eu estou fazendo assim. Todo ano, eu reescrevo a minha lista dos meus entes queridos, nome por nome. Dá um pouco de trabalho, mas não pegue a do ano passado, não. Sabe por quê? Que de um ano para o outro se esquece de alguém ou lembra de alguém. Inclua o nome de todos os falecidos, primeira geração, segunda geração. Por quê, padre? Não adianta rezar pela família tal. Não. Nome por nome. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Senhor, abençoai o teu povo. a água, a roupa dos enfermos, as fotos de família. Nos leva, Senhor, para esse lindo céu que todos nós almejamos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. 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 Amém.